A Agência Nacional do Petróleo realizou uma nova rodada de licitações para a exploração de quatro blocos do pré-sal. No leilão realizado pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, foram ofertados 11 blocos para exploração na área do pré-sal. Sete deles ficam na Bacia de Santos, em São Paulo, e quatro na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Nove empresas do Brasil e do exterior se inscreveram para participar da rodada de licitação. Os blocos foram leiloados pelo regime de partilha, onde a proposta vencedora é a que oferece a maior quantidade de óleo excedente para a União. Quatro dos 11 blocos ofertados foram licitados, dois na Bacia de Campos e dois na Bacia de Santos. A Petrobras participa de três consórcios vencedores. Os outros sete blocos, que não receberam propostas, continuam fazendo parte do sistema de oferta permanente da ANP. Além da Petrobras, as empresas Petronas, Catar Energy, Total, BP Energy e Shell também participam dos consórcios, que venceram o leilão. Com as licitações, o governo conseguiu arrecadar R$ 916,252 milhões. E as empresas vão ter que realizar um investimento mínimo de R$ 1,444 bilhão, dinheiro que, segundo a ANP, vai gerar empregos e outros benefícios para a sociedade. Esse investimento todo, isso significa o seguinte, isso é geração de emprego, isso é geração de encomendas à indústria, isso gira a economia de serviços também, na medida em que será necessário toda uma cadeia de valor que resulta dessa atividade que vai ser implementada, seja na área do pré-sal, e as escolhas que as empresas vão fazer de contratação de bens e serviços a partir disso, tudo isso. O Ministério de Minas e Energia fez um balanço positivo do leilão, que no longo prazo pode gerar uma arrecadação de impostos para o governo de cerca de R$ 50 bilhões. Houve uma diversificação bastante interessante desse leilão, seis empresas foram vencedoras nesse leilão, então não fica concentrado na mão de uma única empresa, teve uma diversificação bem interessante, e principalmente a indústria do petróleo continua sendo desenvolvida no Brasil, essas áreas vão gerar durante muitos anos emprego e investimentos no Brasil. O Ministério de Minas e Energia